Olá, sou Carol da Casa Mais Interiores. Estarei na capa de outubro da revista Nossa, apresentando a nossa nova loja, o nosso novo espaço. Gostaria de convidá-los a conhecer também, trabalhando com grandes marcas e nomes de design nacional. Tudo estará na revista e eu convido vocês a ler e depois conhecer a loja. Beijos!